Olá amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, nós da família Evangelizar Nossa Missão, temos mais uma vez um encontro marcado com você durante estes nove dias, porque hoje iniciaremos uma novena de um santo muito querido da nossa igreja, que é São Judas Tadeu, que nós comemoramos o seu dia no dia 28 de outubro, que é conhecido como o santo dos aflitos e dos desesperados, mas para isso nós temos que conhecer um pouco da galiléia, era filho de Alfeu ou também conhecido como Cleófas e de Maria Cleófas e o pai dele, Alfeu, era irmão de São José, então São Judas Tadeu era sobrinho de São José e a mãe dele, Maria de Cleófas, era prima da Virgem Maria, então São Judas Tadeu era primo de Jesus, os irmãos dele eram Tiago, também chamado de Tiago Menor, José, Simão e Maria Salomé. Amados, então São Judas Tadeu conviveu com São José, com a Virgem Maria e era primo de Jesus, ou seja, conviveu com Jesus. Nós quando éramos crianças também convivemos com tantos primos, né? Os nossos primos são quase chamados por nós de irmãos, não é assim? De tanto que nós convivemos, passamos a infância juntos, que bênção saber que São Judas Tadeu era primo de Jesus, conviveu com Jesus quando era criança, mas foi também um dos apóstolos de Jesus, aquele que pregava vigorosamente a palavra de Jesus. Ele foi escolhido também para ser seu apóstolo. E a devoção a São Judas Tadeu, ela ficou meio fria, porque houve uma grande confusão, porque as pessoas achavam que São Judas Tadeu era Judas Iscariotes. E aí, Santa Brígida, em oração, teve uma visão de Jesus, Jesus disse, invocai com grande confiança ao meu apóstolo Judas Tadeu. E eu prometo socorrer a todos, quanto por seu intermédio a mim recorrerem. Então, amados, São Judas Tadeu pregava a palavra de Jesus, dizia ao povo que eles tinham que destruir falsos ídolos e tinham que aceitar Jesus Cristo como seu Senhor. E aí ele foi atraindo, cativando aqueles que não eram cristãos, povos de outras religiões que iam se convertendo ao cristianismo. E os líderes dessas falsas religiões ficaram com inveja, ficaram com raiva, por isso eles fizeram com que São Judas Tadeu e São Simão fossem mortos a golpes de machado. Isso no dia 28 de outubro do ano 70, na Pérsia, foi o local de martírio de São Judas, que foi o martírio que o levou, com certeza, a vida eterna. Então, que nós possamos hoje iniciar esta novena conhecendo um pouquinho mais da história de São Judas Tadeu e fazendo que as nossas orações voltadas a ele sejam a chegada a teu coração de Jesus como um grande intercessor pelos aflitos e desesperados. Qual é a causa que tem trazido a você tanta aflição? Qual é a causa que tem trazido a você tanto desespero? Então, que nós possamos, neste momento, apresentá-la a São Judas Tadeu, na certeza de que Jesus nos atenderá pela intercessão desse grande santo. Então, vamos juntos? Primeiro dia, São Judas ajuda-nos a compreender a realidade. São Judas Tadeu, escolhido por Cristo, teve um amor profundo a ele e fez com que ele soubesse escolher o caminho de Deus na pregação do Evangelho. É necessário que nós também aprendamos essas virtudes, que nós possamos seguir o exemplo deste santo, para que nós possamos nos tornar também discípulos de Cristo. Então, que nós possamos São Judas seguir o seu exemplo, tanto na alegria quanto na vitória, na luta e no sofrimento. que possamos compreender que todas as situações agradáveis ou difíceis deverão ser colocadas no nosso coração e assumidas como uma oportunidade que nos levarão ao crescimento da nossa fé. Para que nos deem também a capacidade de servir no amor de Cristo. São Judas Tadeu, alcançai-me a graça que vos peço e vos apresento neste momento. E eu vos prometo, ó bendito São Judas Tadeu, lembrar-me sempre desta graça e nunca deixar de vos louvar e honrar. Farei tudo para espalhar através de minha vida e meu testemunho o amor ensinado por Jesus e vivido por vós. São Judas Tadeu, rogai por nós. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Façamos juntos a ladainha de São Judas Tadeu. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, escutai-nos. Ó Deus, Pai Celestial, tende piedade de nós. Ó Deus, Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Ó Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. São Judas, parente de Jesus e Maria, rogai por nós. São Judas, que vivendo na terra, foste digno de ver a Jesus e a Maria e de ter a honra de sua companhia, rogai por nós. São Judas, elevado à dignidade de apóstolo, rogai por nós. São Judas, que tiveste a honra de contemplar ao Divino Mestre, humilhar-se e lavar os seus pés, rogai por nós. São Judas, que na última ceia, recebeste a Sagrada Eucaristia das mãos de Jesus, rogai por nós. São Judas, que depois da profunda dor que te causou a morte do seu querido Mestre, tiveste a alegria de contemplá-lo ressuscitado entre os mortos e de assistir a sua gloriosa ascensão, rogai por nós. São Judas, que foste cheio do Espírito Santo no dia de Pentecostes, rogai por nós. São Judas, que pregaste o Evangelho na Pérsia, rogai por nós. São Judas, que fizesse grandes milagres com o poder do Espírito Santo, rogai por nós. São Judas, que devolveste a saúde da alma e corpo a um rei idólatra, rogai por nós. São Judas, que fizeste calar os demônios e confundiste seus oráculos, rogai por nós. São Judas, que conduziu a um príncipe débil, uma paz honrosa com o seu poderoso inimigo, rogai por nós. Rogai por nós, para que antes da morte espiemos todos os nossos pecados com sincero arrependimento e a recepção digna dos santos sacramentos. Amém. Que nós possamos, amados, acreditar e confiar na intercessão deste santo e nos entregar inteiramente nas mãos dele. São Judas Tadeu, dos casos desesperados e dos negócios sem remédio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Que nós possamos nos encontrar novamente amanhã. Que Deus te abençoe. Até lá.